Sr. Presidente e querido amigo, Sr. Presidente, Dr. José Maria Pereira Neves, e se me permite também alargar o cumprimento à Sra. Primeira-Dama, aqui não presente, mas aqui esteve e logo que estará novamente connosco, a Dra. Débora Carvalho. É uma grande alegria para todos nós portugueses recebê-lo aqui na sua primeira visita de saúde a Portugal. Depois da tomada de posse em novembro, poucos meses envolvidos, aqui o temos. Em boa hora e na sua pessoa saúdo os milhares e milhares de irmãos cabo-verdianos que todos os dias constroem a fraternidade entre Cabo Verde e Portugal. E se me permite também os milhares de portugueses que em Cabo Verde constroem essa mesma fraternidade e que são à sua maneira fundamentais e exemplares. Esta visita, à sua maneira, promete ser uma visita histórica, não só porque o mundo atravessa um período complexo de viragem, de contornos ainda não definidos, mas perante a qual nós predilhamos os mesmos princípios. Defendemos os direitos humanos, defendemos o direito internacional, defendemos a Carta das Nações Unidas, defendemos as organizações internacionais, defendemos a resolução pacífica dos conflitos, condenamos os atentados à soberania dos Estados. Estamos, como sempre, do mesmo lado da luta pela democracia, pela liberdade, pelo pluralismo, por aquilo que são valores fundamentais de uma visão humanista, da vida e da história. Mas é uma visita histórica porque tem muito de passado comum, construído na nossa fraternidade e permanente cooperação, mas tem muito futuro à frente, para andar. Muito passado comum. É recordar, para além do papel único das comunidades, a sobreposição das duas diásporas no mundo. E como têm trabalhado em conjunto, mesmo perante países terceiros. Não é um, nem dois, nem três casos em que isso acontece. É passado comum na cooperação a todos os níveis, no programa estratégico definido com o horizonte de 2026 e cobre todos os setores da vida das nossas sociedades. Todos, todos, rigorosamente todos. Porque vai da saúde em que a cooperação tem sido o mais íntima possível, a educação, a justiça, a administração pública, a cooperação no domínio da segurança, no domínio da defesa, a cooperação no domínio da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável. Tudo é coberto de uma forma ou de outra. Naturalmente que saímos, estamos a sair da pandemia e estamos particularmente sensíveis e atentos ao domínio da saúde. Continuaremos a trabalhar nesse domínio, como até agora. Estamos a viver um período problemático em termos económicos e financeiros a nível mundial e por isso continuaremos a trabalhar em conjunto no domínio económico, no domínio económico, financeiro e social. Estamos a viver um momento complexo na correlação de forças a nível mundial e por isso atentos mais do que nunca a posição do que nunca é a ideia. Há posição de cabo verde e de Portugal no Atlântico, Atlântico Sul, Atlântico Sul ligado ao Atlântico Norte, cooperação com a Nato, centro do Atlântico, segurança marítima, projeção conjunta, colaboração com terceiros países. Tudo isso está a ocorrer permanentemente, mesmo quando não é notícia. É o nosso cotidiano, é o nosso dia-a-dia. Ainda recentemente ficou claro na Conferência dos Oceanos como somos pioneiros na preocupação quanto à defesa dos oceanos. E o papel cabo-verdeano é crucial, como sabe a vossa excelência, que é crucial o papel português. Não é por acaso que Cabo Verde, na presidência da Cplp, lançou o Acordo da Mobilidade. E nós fomos dos primeiros países a aplicar esse acordo. E por coincidência, ao mesmo tempo que Cabo Verde votava a nova lei dos estrangeiros, Portugal votava a nova lei dos estrangeiros, que deve estar a chegar para promulgação, mas está em última redação final no Parlamento. E a preocupação é óbvia, é levarmos mais longe aquilo que é uma comunidade. Comunidade significa não apenas comunidade dentro de chefes de Estado, primeiros ministros, ministros dos estrangeiros, governantes, mesmo poder local e instituições da sociedade civil, mas circulação das pessoas. Comunidade construída todos os dias pelas pessoas. E nós sabemos, de uma experiência muito antiga, como não faz sentido dramatizar a questão das migrações. Praticamos-la nos dois sentidos, dia após dia, enriquecendo as nossas sociedades, as nossas culturas e as nossas economias. Por outro lado, a Vossa Excelência lançou, virado para o futuro, um apelo muito significativo a que a sociedade civil reforce esta cooperação fraterna. As universidades, e recordo o sucesso que tem sido o ensino de medicina, acompanhado por Coimbra, em Cabo Verde, as fundações, as associações em geral, o poder local, e recordo há tempos imemoriais, como pude estimular e integrar uma delegação de um município português numa germinação das muitas com o município do Mindelo. Já lá vão muitos, muitos, muitos anos, mas é um desafio também para o futuro, que se coloca renovadamente. Portanto, isto para dizer a Vossa Excelência que sei que tem um programa muito cheio aqui em Portugal, a sua casa, mas normalmente é assim, nós em nossa casa temos programas cheios. Quando vamos a uma realidade que nos é alheia, aí é que não faz sentido ter programas cheios. Aqui não. Em cada esquina um amigo. E isto no sentido de que procurará uma parte do país, reencontrando os seus, que são nossos, e os nossos, que são seus, que são vossos. Muito obrigado por ter vindo. Espero que seja a primeira de muitas outras visitas, significando aquilo que é a nossa fraternidade indefinível e eterna, a fraternidade entre Cabo Verde e Portugal.